Oi, pessoal! Acabou a floração da Twinkle. Linda, né? Essa floração dela é sempre um espetáculo. Eu ainda não tirei as hastes florais dela daqui. Vou mostrar pra vocês que já tem alguns probleminhas que eu já vi. Então, eu quero mostrar tudo. Antes, eu vou mostrar aqui, olha, essa outra aqui que parece uma Twinkle. Ela é igualzinha, gente. Olha aqui. Linda, linda, só que ela é bem maior. Tá vendo como a florzinha dela é maior do que a flor da Twinkle? Linda. Perfumada também. É o mesmo perfume, só que mais leve. Eu não sei se é porque eu tenho vários vasos da Twinkle e aqui o ambiente inteirinho fica perfumado. Essa daqui não. Eu tenho que chegar perto dela pra sentir o perfume, tá? Não é que nem da Twinkle que todo o ambiente fica. É muito gostoso, né? E essa daqui é mão síndio também, tá? Esse aqui é a identificação dela. Os mesmos cuidados. Linda também. Os cachos enormes. E ela é mais graudinha. Muito fácil também de cultivar. É igualzinho o cultivo da Twinkle. Se você achar uma dessa pra comprar, é bem bonita também, tá? Eu vou tirar essa daqui pra replantar ela e mostrar pra vocês algumas coisas que tá acontecendo com ela. Sempre que acabam as flores, essas hastes aqui a gente precisa tirar fora, tá, gente? É sempre imediato depois que acaba a floração. Porque isso aqui só vai ficar sugando a energia dela. E o problema, gente, olha o que aconteceu com as hastes florais aqui. Olha, isso tudo é coxonilha de carapaça, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Isso é coxonilha de carapaça. A gente dá chances pra essas coisas acontecerem, né? Quando a gente não retira a haste floral dela, que já acabou a floração. Então, agora, eu vou tirar todas as hastes florais dela. E venho bem rente aqui, olha. Ó, bem rente. E corto, tá? Vou fazer isso com todas. Não eram todas as hastes. A única que tinha era essa daqui, gente. A única que foi atacada, tá? E como ela foi na haste, é mais fácil. A gente corta a haste fora e pronto, né? Agora, tem que dar uma fiscalização. Então, em tudo, em todinha, tá, gente? Por todos os lados, por baixo, por cima. Pra ver se tem coxonilha no restante, nas folhas, tudo. Por tudo que eu vi aqui, não tem. Mas eu ainda vou tirar ela daqui e vamos ver direitinho. Tirar do vaso de barro, gente, é fácil, tá? A gente vem desgrudando. Se for o caso, deixa ela de molho um pouquinho numa vasilha com água. Pra ela descolar bem, se você achar que tá difícil, tá? Ela não tá difícil, tá prontinha. Isso daqui, olha, é um novo broto. Isso é novo broto. Porque agora, depois da floração, vai começar a vir os novos brotinhos. Eu vou tirar todo esse substrato aqui. Vou dar uma lavada nela. Pra ver direitinho como é que ela tá, né? Nas raízes e em tudo. Eu sempre gosto de lavar todo orquídeo que eu vou replantar, tá? Eu gosto de lavar todas as folhinhas. Porque a gente já tira o excesso de poeira. Porque a poeira, gente, quando fica aquela poeira grossa aqui, impede dos adubos, impede que os adubos entrem, que ela faça fotossíntese, né? Então, ela fica muito suja. Então, eu gosto de lavar bastante. E quando a gente lava, a gente consegue ver melhor se ela tá com algum problema. E aqui eu tenho algumas, umas três folhas só, não são todas ainda bem, com coxonilha. Coxonilha normal, tá, gente? Essa coxonilha aqui, olha. Essa daqui é mais fácil da gente eliminar. Eu gosto, sempre de vir com uma escovinha, sempre tem uma escovinha macia, com água e detergente. E dou uma lavadinha nelas. Não esfrega muito, não, tá? Que é pra não prejudicar a folha. Mas eu venho de leve e vou dando uma esfregadinha aqui com isso. E aí você já consegue tirar elas daqui, tá bom? Vou fazer isso com essas outras daqui. Já essa coxonilha de carapaça, você não consegue eliminar desse jeito. É, justamente, essa carapaça aqui, ó, protege ela. Então, ela tem essa camada grossa, dificilmente entra um produto lá. Então, nesse caso aqui, o tratamento é outro, viu? Pra essa daqui, tem uma misturinha que a gente faz de detergente com óleo mineral. Eu fiz isso com uma vanda, que tava com coxonilha de carapaça. E eu vou deixar pra vocês assistirem no final da tela, tá? Ou então, vocês dão uma olhadinha lá na playlist de vandas, que tá lá. E agora, eu vou deixar ela de molho numa água, com água oxigenada. Um litro de água, pra quatro colheres de sopa de água oxigenada, a dez volumes, aquela de curativo. O que que eu gosto de fazer? Eu primeiro venho aqui, mergulho as folhinhas nessa água com água oxigenada. Ela vai ficar aqui, uns 30 minutos, que isso vai me ajudar com as coxonilhas. Depois que ela ficou 30 minutos, eu viro e vou colocar as raízes também de molho, uns 15 minutos, 20. Por isso que é bom a gente sempre fazer uma vistoria. Porque quando a gente pega qualquer probleminha no começo, é sempre mais fácil da gente trabalhar com isso, né? Essa coxonilha de carapaça, ela estava numa única haste. E essa outra coxonilha estava em três folhinhas. Mas, se eu não pego ela pra ver, gente, deixo ela sem esse preparo aqui, isso ia se propagar de uma maneira que depois a gente perde o controle. Aí, como é, aí as receitinhas caseiras não vão dar conta, né? E eu não gosto de usar nenhum produto mais agressivo com elas, não. Mas, como eu peguei no começo, isso tudo que eu tô fazendo já resolve, tá? A limpada que eu dei com água e detergente. E mais água oxigenada, que ela vai ficar aqui agora 30 minutos. Aqui daria umas quatro mudas, ou três mudas, tá? Porque cada muda, gente, tem que ter pelo menos um tamanho bom de uns quatro bulbos, um tamanho assim, ó. Então, eu poderia dividir essa daqui, esta outra aqui e esta outra. Três mudas, tá? Não gosto de dividir, porque eu gosto de vasinho bem cheio. Mas, se você quiser fazer várias mudinhas, você consegue. Vamos procurar aqui um lugar pra gente conseguir cortar. Olha, quebrou esse bubo. Era um bubo que não era pra jogar fora, é um bubo verde. Todo bubo verde, a gente aproveita muito ele, porque ele ainda vai dar nutrientes, ele ajuda muito. A gente não descarta nenhum bubo, tá, gente? Este daqui, ó, a gente pode descartar. Esse aqui tá murcho, ó. Esse daqui já está morrendo. Ele vai secar e não vai ter problema, né? Essa ponta aqui tem vários bulbos, tá? Então, ela tem um, dois, três, quatro, cinco. E mais um bubo velho aqui. Eu vou tentar só puxar e vamos ver se eu consigo, tá? Sem precisar cortar ela. Eu vou só soltando as raízes, porque ela está presa pelas raízes que ficam se entrelaçando entre elas, tá? É difícil mostrar, viu, gente? Mas eu vou tentando. Eu só vou puxando. Pega todas, porque se você puxar só uma, vai vir só essa uma na sua mão, tá? Seguro em todas, tá vendo? Olha, todas. Inclusive, esse bubo pequenininho. Vou segurando todas e todas do lado de cá. Não posso pegar em uma só lá e uma só aqui. É todas, tá bom? Assim a gente consegue soltar ela sem machucar e sem que uma se solte sozinha. Porque uma sozinha, gente, um brotinho assim, ó, muito difícil sobreviver, tá? Eles precisam estar, assim, com bastante. E vou torcendo, ó. É isso, tá? Cuidado com os brotinhos novos. Essa daqui tá cheia de brotinhos novos. E vou torcendo ela. E vou tirando, ó. Com todo cuidado, com toda a calma. Sem vir aqui com tudo e puxar, tá? Quanto menos a gente fazer com que ela sofra, melhor vai ser pra essa mudinha se recuperar rapidamente, tá bom? E é um processo demoradinho mesmo, viu, gente? Eu não vou nem acelerar o vídeo. Que é pra vocês verem do começo ao fim. Vamos ver se eu não preciso da tesoura. Que é o que eu quero, né? Tentar fazer isso sem usar a tesoura. Olha, ela já tá saindo facinho. É bem facinho fazer isso. Dessa maneira aqui, ela não vai sentir. Olha isso. É uma muda bem grande. Dá pra fazer um novo vazinho com ela, tá? Eu posso vir com este vazinho aqui e fazer uma nova mudinha com ela. Ou posso vir também com as duas mudas, ó. No mesmo vaso. Porque a orquídea gosta de vaso apertado, né? Como eu não tenho muito espaço, eu não gosto de ter vários vasos da mesma planta, viu? E também adoro um vaso bem cheio. Porque aí a floração fica a coisa mais linda, né? Então é isso. Olha aqui. Eu vou juntar elas no mesmo vaso. Que vai ficar bem bonita, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês que eu coloquei aqui embaixo, ó, uma camada generosa de argila expandida, tá? Que eu gosto pra fazer drenagem. Ela não tolera encharcamento. Então é bom fazer uma boa de uma drenagem. Eu vou unir as duas traseiras e vou juntar as duas no mesmo vaso. Eu tenho aqui o substrato que eu vou misturar. A casca de arroz carbonizada com esse mix que eu já compro pronto, que vem casca de pinos, chips de coco e carvão vegetal. Aquele a gente já compra um pacotinho que tá escrito lá próprio pra orquídea, tá? E eu vou misturar esses dois aqui. A casca de arroz, ela é boa porque ela não fica encharcada. E como essa orquídea não gosta de encharcamento, mas não pode faltar água pra ela não, viu, gente? Ela é de raiz fininha, não tolera encharcamento, porém seca muito rápido também, né? Então eu vou segurar elas aqui agora. E vou vir. Vocês viram que eu coloquei ela direto na argila expandida, não tem substrato embaixo. Aí vou colocando substrato por toda a lateral aqui, ó. Eu vou colocando e vou chacoalhando ela que esse substrato vai se acomodando lá dentro entre as raízes. Vai apertando aqui assim as laterais, gente, pra que ela fique bem firme, tá? Porque orquídea, que não está firme assim no vaso, ela não se desenvolve, que não se enraiza. E se não se enraizar, não vai pra frente, porque o segredo da orquídea são as raízes, tá bom? Ela tá bem fixa, olha que beleza. O vaso tá bom pro tamanho dela. Eu não precisava ter cortado ela pra replantar. Eu só cortei pra mostrar como é que faz uma mudinha, tá? Prontinho, olha. Dá uma chacoalhadinha. Não enterra os pseudobubos, os bulbos, nunca. O substrato tem que ficar lá embaixo, na raiz. Somente na raiz. Aqui pra cima, ó, não pode ter substrato, viu? Você vem acomodando ela. Se for necessário, você puxa ela pra cima, tá? Porque o substrato tem que ficar lá pra baixo. Agora ela está pronta. Esperar pra floração do ano que vem, que vai ser com certeza maravilhosa, porque ela, gente, ela dá show todo ano, a serquídea. Ela é um espetáculo. Ela é de muito fácil cultivo e aceita bem vazinho de barro, ela aceita toquinho, ela aceita cachepô de madeira, tá? Ela não vai gostar muito de plástico, não, tá, gente? Pra cultivar orquídea em vaso de plástico, é muito cuidado, porque ele é muito fácil de encharcar, de aquilo não secar nunca. Então, eu acho que os outros vasos é melhor. Tem muita alternativa de cultivo, tá? Tá na playlist de oncídio. Dá uma olhadinha lá, que tem vários vídeos sobre elas. Inclusive as florações, viu? Elas são assim, um xodózinho aqui, perfumada, que é uma coisa, né, gente? Eu sou apaixonada por essa planta. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Pessoal, se gostou, vou pedir pra me deixar um like. Até um próximo vídeo. Tchau!